Boa noite a todos, eu sou o professor Dave, eu sou orientador deste garoto que vai apresentar aqui a sua defesa de estágio, o estudante Paulo César Arigone de Lima Filho. Hoje é dia 31 de maio, são 19 horas e 9 minutos e nós temos aqui a satisfação de contar com a presença do professor José Geraldo, Geraldo José, corrigindo. Como parte da banca e da defesa de estágio, também temos a nossa colega da extensão, a Lidiane Braga, que também está aqui presente, que vai acompanhar toda essa apresentação. Paulo César, você vai ter aí um tempo para você fazer a tua explanação da tua defesa de estágio, vai apresentar com calma, vai apresentar aquilo que você realmente conseguiu fazer lá a campo, os teus conhecimentos teóricos e ao fim a gente vai abrir a palavra para o professor Geraldo, para fazer algumas intervenções, algumas perguntas. Eu também, no final também provavelmente eu te farei algumas, mas nada de perguntas que tu não consiga debater conosco, tá? Fica bem tranquilo aí. E também passaremos a ir para a Lidiane, se ela quiser também fazer alguma intervenção, fazer alguma pergunta, também terá a palavra aberta aí no final da apresentação. Se tem algum convidado, o Paulo César que gostaria de assistir, não teve acesso? Não, tudo certo. Só você mesmo, então. César, então, professor Geraldo, se quiser desativar sua câmera e seu microfone, eu também vou desativar aqui, tá? E Paulo César, a gente está acompanhando aqui, tá? A tua defesa de estágio. Boa apresentação. Obrigado. Boa noite, então, me chamo Paulo César, de Arigoni, de Lima Filho, e eu tô aqui hoje, então, para defender o meu estágio de supervisionado, que foi realizado na empresa Topogeo Engenharia, com o orientador, professor David Oliveira Scarpaio. Identificação da empresa. Então, o nome fantasia é Topogeo Engenharia, Topografia e Consultoria Ambiental. O endereço completo é Estrada BR-101, número 5070, Belvedere, em Torres, Rio Grande do Sul. O meu supervisor de estágio foi o Jonathan dos Santos Rocha. A área de atuação foi em topografia e eu realizei o estágio, comecei dia 3 de janeiro de 2022, 2022 até o dia 4 de fevereiro de 2022, tendo como duração 200 horas. O histórico da empresa. Então, em 2016, Jonathan dos Santos Rocha e Douglas Pedro Golarte, eles fundaram a empresa Topogeo. A ideia surgiu enquanto eles eram estudantes da faculdade de Engenharia de Agrimensura e, durante a faculdade, eles começaram a planejar a empresa para que, quando eles estivessem formados, pudessem atuar de forma autônoma. Bom, no início, por falta de recursos financeiros, a sede da empresa era um pequeno cômodo na casa do Jonathan. E eles não possuíam nenhum funcionário além dos dois sócios proprietários. Bom, após dois anos, o Jonathan se tornou o único proprietário da empresa e, logo depois, ele contratou um profissional na área de biologia para que pudesse ofertar outros tipos de serviço, como a consultoria na área ambiental. Atualmente, a empresa tem sede própria e possui três funcionários. A empresa é localizada às margens da BR-101, tem como sede um prédio com dois andares, o escritório fica no segundo andar e tem 100 metros quadrados como área total. Possui uma recepção, uma sala de reunião, duas salas com computadores, sendo que, atualmente, a empresa possui quatro computadores, um refeitório e um banheiro. Aqui, a área externa da empresa. E atividades realizadas pela empresa. Atualmente, a TopoGel está realizando as atividades como levantamentos topográficos, planimétricos e planialtimétricos. Realiza batimetrias, regularização fundiária, projetos de uso capião, implantação de rede biodésica, demarcação de obra civil e consultoria ambiental. Os equipamentos utilizados. A empresa utiliza dos equipamentos do receptor RTK GNSS, e que, com esse sistema, o sistema global de navegação por satélite GNSS, com esse sistema é possível determinar a posição tridimensional de qualquer ponto na superfície terrestre. E o funcionamento RTK, ele consiste, basicamente, em um par de receptores com um sistema GNSS, que possuem um rádio interno ou um rádio externo, e eles se comunicam em campo. O receptor base, que é esse da imagem à esquerda, ele fica parado em uma coordenada já conhecida, e envia correções de posicionamento ao rover, que é esse da imagem à direita, via rádio, e então o rover obtém a coordenada. Juntamente com esse equipamento, também é utilizado o tripé e os bastões. Na topo gel, possui um bastão de ferro ajustável, que chega a 8 metros de altura, e um bastão de fibra de carbono de 2 metros de altura. A coletora de dados também é utilizada para realizar a coleta dos pontos, e também é onde fica armazenado os dados obtidos em campo. As estacas de madeira, elas são utilizadas para demarcação de lotes, e também para melhor visualizar o ponto da coordenada conhecida, que é utilizado junto com o receptor base. Os marcadores de função, eles servem para identificar a chapa de georreferenciamento, que é colada nos marcos de concreto. Agora eu vou falar de algumas atividades que foram realizadas juntamente comigo durante o meu período de estágio na empresa. O levantamento topográfico, então, o levantamento topográfico, então, ele é uma medição de um terreno, e onde são representadas em planta todas as características da superfície do terreno. O levantamento, ele pode ser planimétrico, quando é desconsiderada a variação de altitude, e são representadas apenas as características em 2D, como divisas, muros ou construções, ou ele pode ser plano e altimétrico, onde é considerada a variação de altitude, e também acaba sendo muito mais detalhado. após o preparo dos equipamentos, a gente realiza o deslocamento até o local, onde é realizado o serviço. Nesse caso, foi realizado na Avenida Beira Mar, em Torres, no Rio Grande do Sul. Logo que a gente chega no local, a gente realiza a instalação dos equipamentos RTK. A primeira coisa é instalar o receptor base e montar o rover, acoplar ele no bastão. Então, a gente realiza a coleta de pontos, realizando a trajetória do terreno que é desejado. Após a coleta de pontos feita, a gente volta ao escritório, e os dados que são obtidos em campo, eles são passados para o computador, para que, posteriormente, possa ser feita a planta topográfica. Aqui, então, é a realização do levantamento topográfico na Avenida Beira Mar, em Torres, que foi necessário, a gente teve que montar a base em dois lugares diferentes, por conta da grande extensão da Avenida, 2.500 metros, de comprimento. E, então, a gente precisou montar a base em dois lugares, porque, senão, o sinal entre o rover e a base oscilaria demais. Também foi realizado o aerolevantamento. O aerolevantamento, então, ele consiste na elaboração de mapas digitais através das fotografias aéreas obtidas pelo drone. E, nesse caso, o drone usado pela empresa é o drone Mavic Pro 2. E o aerolevantamento foi realizado no trecho da Estrada dos Cunhas, em Torres também. Já havia sido realizado, anteriormente, um levantamento topográfico nesse trecho. E, para o aerolevantamento, a gente também teve a instalação dos equipamentos RTK. E, logo após, a gente faz a demarcação dos pontos de controle, utilizando o cal em pó. E já realizamos a coleta desses pontos de controle para que ele possa se encaixar certo na fotografia tirada pelo drone. E, depois, a fotografia já georreferenciada possa se encaixar no levantamento topográfico planealtimétrico que tinha sido realizado anteriormente. Então, após a coleta dos pontos, é realizado o voo com o drone e as fotografias são tiradas. A implantação da rede geodésica também foi uma atividade realizada durante o meu período de estágio. E os marcos de concreto, eles são importantes porque eles contêm informações sobre a superfície do local, como a latitude, a longitude e a altitude. e servem também como ponto de referência para diversas atividades. Essa implantação de rede geodésica foi feita no município de Praia Grande, em Santa Catarina. E foram implantados dois marcos de concreto. De início, é preciso cavar um buraco para poder enterrar o marco, deixando a parte superior a parte mais fina e exposta. Geralmente, são deixados 20 cm expostos. E, após isso, a chapa metálica de georreferenciamento é colada na superfície do marco. E a caixa de concreto em volta é necessária para que seja evitada caso alguém queira retirar o marco ou vandalizar. A gente realizou a coleta desses marcos com o rover e a gente também realizou a coleta dos outros marcos georreferenciados que estavam distribuídos pela cidade de Praia Grande. A batimetria A batimetria, então, consiste na obtenção das medidas de profundidade para que seja possível realizar a topografia do relevo e gerar, então, as curvas batimétricas que são semelhantes às curvas de nível. A batimetria em questão foi realizada na Lagoa do Violão em Torres e foi uma etapa de um levantamento plano e altimétrico de toda a orla da Lagoa que a gente estava realizando também. Um barco e um remo foi emprestado pela prefeitura e no processo de coletas do ponto e o processo de coleta dos pontos era o seguinte. Enquanto um coletava um rover dos pontos e levava o bastão até o fundo para coletar o ponto o outro triplante ele coletava com a coletora de pontos enquanto o outro também ajudava remando até o ponto que era desejado. Então, aqui à esquerda eu estava está sem São Paulo Ainda sem som Ainda não Até enquanto eu estava no barco começou a remar falou até ali a gente escutou depois Tu não consegue abrir o som do teu computador para falar? Não tem microfone? Tem? Tá Estava com um chiaço Desconecta o teu fone do teu celular para ver Desconecta e clica de novo Continua sem som Eu vou te remover Paulo do celular e tu entra novamente Tá Aguardando o Paulo entrar aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa, entrou. Alô? Isso, funcionou. Então, funcionou. Pode continuar do momento que tu falou que estava no barco remando aí. Tá. Então, aqui eu falei tudo. Falei sobre o processo de coleta dos pontos. Falou. Isso tudo aí tu falou. Bom, então aqui a imagem esquerda. Sou eu com o bastão e o rover na ponta. Realizando a coleta, né? Onde eu coloco o bastão dentro da água até tocar o fundo. E na direita o Jonathan com o remo improvisado e a coletora de dados. E o funcionário Guilherme com o remo. Bom, então, conclusão e agradecimentos. Eu pude perceber durante a minha realização do estágio e o período de montagem do relatório, o quão importante foi a realização desse estágio para mim. O que muito me foi agregado e eu também pude perceber a importância da topografia para a sociedade. O quanto ela é essencial para a criação de projetos particulares ou públicos. Também é importante para a organização e para o desenvolvimento das cidades. Foi bom que eu pude colocar em prática os ensinamentos que eu obtive durante o meu curso. E também as experiências adquiridas durante o período de estágio são fantásticas. e principalmente a experiência de estar em um ambiente de trabalho profissional da área com profissionais especializados na área. Essas experiências, elas deixam claro como o estágio auxilia na formação do técnico. E eu agradeço, então, aos meus amigos e aos meus familiares que me apoiaram durante o curso e até agora, nesses tempos tensos de pandemia, foi muito importante. E também agradeço a Banca, o meu professor orientador Dave, e ao professor Geraldo, porque aceito o meu convite. Bom, é isso. Perguntas? Então, Paulo, parabéns pela apresentação. Foi bem sucinto. Eu vou deixar ao professor Geraldo, que é da área da topografia, fazer alguns levantamentos, fazer um bate-papo contigo agora, e depois eu passo a palavra à Lidia e eu falo no finalzinho. Beleza. Muito obrigado, Dave. Muito obrigado, Paulo. É uma satisfação. Eu quem agradeço pelo convite. A gente sempre aprende muito com as bancas, porque são realidades que vocês, nossos estudantes aqui do Instituto, estão vivenciando e retornando essas realidades para a nossa comunidade acadêmica. Eu acho que isso é muito bacana. Gostaria de te parabenizar pelo trabalho, nesse momento que é o momento de fechamento de curso, de quase formatura. E tu teve uma apresentação muito tranquila, muito serena, do ponto de vista de... Realmente, a gente percebe que tu fizeste tudo aquilo que tu nos apresentou. E isso é importante quando a gente vai fazer um relatório de estágio. Tem muita gente que fica preocupada em colocar um monte depois e muitas vezes não vivenciaram tudo aquilo, e aí acabam tendo dificuldade em esclarecer os questionamentos. Então, gostaria de te parabenizar por mais essa etapa concluída e vencida. Alguns questionamentos bem a nível de curiosidade mesmo e para trazer para a discussão, que muitas vezes a gente não organizar as ideias ali deixa passar desapercebido e aí não se detém tanto a detalhes. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos nesse intuito. O primeiro, Paulo, quando tu falou do aerolevantamento, e isso para mim é uma curiosidade mesmo, porque eu tenho pouco de conhecimento sobre o aerolevantamento. Apareceu aqui que perdeu a minha conexão. Acho que voltou. Está me ouvindo bem? Sim. Eu gostaria de saber, no aerolevantamento, se, por exemplo, vocês fizeram o sobrevoo e aí depois tem um software específico para poder trabalhar essas imagens. como explica um pouquinho mais sobre o pós-sobrevoo com o drone lá e a captura das imagens. Sim. A gente realiza ali a demarcação dos pontos de controle, que a gente coleta os pontos com o rover, e aí depois a gente, com as fotos que são tiradas pelo drone, no AutoCAD mesmo, a gente coloca a imagem sobre esses pontos coletados e já fica uma imagem. Caiu o teu som. Caiu o som de novo. Caiu o som. Caiu o som. Acho que é mais prático eu removê-lo e entrar novamente. Novamente, acho que sim. Então, eu removo aqui. Oi, Geraldo. Enquanto ele vai... Eu fiquei curioso também, porque depois eu vou perguntar para ele, ou tu também pode perguntar, né? Que daí já está embutido no mesmo tema. Se as fotos... A câmera não fica com foto de tamanho diferente? Pois é, isso aí que eu queria. Isso é a questão do software, né? Pois é, isso. Mas eu... Ou ela tem uma altitude que ela tem que dar e dar um zoom. É isso que eu realmente desconheço, né? Então, o que eu percebo? Como eles têm aqueles pontos com o calo e o rover naquele ponto, eles têm a coordenada daquele ponto. E aí, eles devem ter diversos pontos com coordenadas. Eu consigo pensar que seja dessa forma. Com esses pontos com as coordenadas, eles sabem as distâncias entre esses pontos e aí eles conseguem fazer as outras distâncias. Só que a minha dúvida é, não há deformação nessa imagem? Como que essa imagem é trabalhada, né? A aula está chegando. Alô, agora... Certo. Está ouvindo? Está ouvindo. Não sei o que está acontecendo. Vou tentar ficar sem o fone de ouvido, ver se para. Pode ser. Certo. Estou falando, então, que a fotografia, quando você coloca no AutoCAD, ela já fica georreferenciada por conta dos pontos de controle que foram coletados. E aí, você joga esse arquivo junto com outro arquivo do levantamento planealtimétrico que já tinha sido realizado. E aí, fica todo o levantamento planealtimétrico com a imagem já georreferenciada. Quantos pontos, assim, Paulo, são feitos de controle? Porque, para nós entendermos, até a gente estava conversando, eu e o Dave, sobre isso, né? Então, você tem uma coordenada e você tem outra coordenada e por essas coordenadas você consegue ir calculando a distância entre uma e outra e sobrepor a fotografia a esses pontos. É isso? É isso. No programa do AutoCAD, os pontos que tu coleta já vão georreferenciados, independente do... E, no caso ali, naquele trecho, acho que a gente fez uns quatro ou cinco pontos de controle, mas depende do tamanho da área do levantamento. Tem uma altitude para o drone subir, bater a foto, um zoom específico? Tem uma altitude que é ideal, mas eu não sei dizer. Também depende do... Da resolução? É, da resolução. Quanto mais alto, sim, vai ficar menos resolução. Até, de repente, pelo tamanho do pixel, né? Sim. também deve interferir para não perder. Eu gostaria até de saber um pouquinho mais como que funciona essa parte da aerolevantamento, que eu realmente não... Eu não sei, mas eu entendi como que vocês fazem a amarração, né? A partir de pontos referenciados e que tu sabe as distâncias entre um ponto e outro, tu consegue ir traçando o teu mapa ali, a tua planta, né? Tu saberia dizer ali por que foram feitos aqueles levantamentos, tanto a batimetria, pelo que tu descrevesse no teu relatório, na tua apresentação, tu participou basicamente de três levantamentos durante teu período de estágio, é isso? É, eu participei de mais alguns levantamentos, mas ali eu... Escreveu três, né? Mais detalhado. É, vamos botar todos. Tá. Então, por que foi feita a batimetria na Lagoa? Tu sabe por quê? Porque foi a prefeitura que pediu esse serviço, né? É, a prefeitura, ela pediu para a gente fazer o levantamento planeautimétrico de toda a orla da Lagoa, até o... Então, a batimetria foi mais uma questão de deixar completo mesmo, de fazer o relevo topográfico do fundo da Lagoa. Ah, tá. Entendi. Então, não tinha um objetivo específico contratado para isso, né? Porque eu fiquei curioso, por que será que eles gostariam de saber por que batimetria é feito muitas vezes para poder saber qual o volume de água tem em um determinado reservatório? Foi essencialmente pedido pela prefeitura a batimetria naquele caso. E por que o levantamento da orla lá? É, a prefeitura não chegou a falar o motivo, mas provavelmente seja alguma revitalização, né? Alguma obra, porque qualquer obra ali da prefeitura precisa desses serviços topográficos, né? Tá. E a colocação dos marcos em Praia Grande também? Ah, ali foi uma complementação só e um recadastramento dos marcos que já existiam, que já vinham ali no município. E assim, Paulo, quais eram as tuas maiores dificuldades ou quais foram as tuas maiores dificuldades no estágio? Chegou lá, isso aqui está sendo mais difícil, mais desafiador para mim ou até nas atividades que tu realizou lá? É, o mais difícil foi mesmo talvez possa dizer a rotina ali do serviço profissional, né? Que eu não estava acostumado até então, mas na questão de topografia consegui me encaixar bem, mesmo tendo essas aulas online e não tendo a aula prática de topografia, eu pude complementar com... eu pude complementar a teoria com a prática que eu tive no estágio. E não tive tantas dificuldades em mexer com os equipamentos até não não exigir não exigiu muito. E aí, assim, eu sempre faço essa pergunta e teve... eu já fui banca de três colegas que teus... três? Que fizeram na TopoGel, né? Não, dois que fizeram na TopoGel e o outro foi na outra... E faço a mesma pergunta, o que que é aquelas planilhas topográficas, né? O que que tu... como que tu enxerga é isso? Todas aquelas planilhas topográficas cheias de cálculo na tua atuação hoje como estagiário da empresa lá? Como que isso contribuiu pra ti? As planilhas cheias de cálculos que são passadas nas aulas... Isso, exatamente. Tu vê aqui dentro da instituição. Sim, eu até cheguei a comentar com alguns dos colegas que me perguntaram como é que era fazer o estágio na topografia que aquelas planilhas a gente vê que é meio estranho assim na prática que a gente não usa porque todos aqueles cálculos já são feitos automáticos pelo quando tu passa os dados obtidos quando tu passa pro computador pro software eles já são todos automáticos aqueles cálculos então a gente nem estágio com esses cálculos já nos deu direto o resultado E se alguém for lá no teu software que provavelmente é uma planilha Excel né? É os dados E pega essa planilha Excel e retira uma fórmula uma célula lá daquela fórmula que calcula o que que será que aconteceria? É não sei dizer especificamente o que vai acontecer mas é importante quando a gente passa os dados da coletora pro computador a gente passa por uma planilha Excel primeiro pra poder mandar pro AutoCAD e tem que cuidar bem na parte do Excel enfatizado pelo meu supervisor e tem que apagar o que está em branco e tem que corrigir a numeração certa pra não dar erro na hora que for gerar o mapa topográfico no AutoCAD né? Tá e aí é que eu quero chegar bem nesse ponto aí aí será que se tu não tivesse essas planilhas aqui teóricas vamos dizer que a gente pouco usa aí né? Tu conseguiria observar esses dados com essa forma crítica se realmente eles estão corretos ou pelo menos adequados àquilo que tu fez de levantamento só olhando os numerozinhos lá no Excel? Olha eu não sei porque no Excel ali pelo que eu pude ver durante o estágio é somente as coordenadas que ficam eu não sei os cálculos que são feitos ali no Excel tá bem tu ficou trabalhando na empresa Paulo? Ou vai ter impossibilidade? Qual é o próximo passo agora? Depois de formado? Como é que é? É eu não cheguei a a trabalhar na empresa até o Jonathan tinha me oferecido uma proposta mas daí eu tive que recusar no momento e há pouco tempo eu até conversei com ele para uma futura proposta também de novo eu penso em fazer a faculdade de engenharia de agrimensura e cartografia mas ainda não está nada decidido não tenho certeza ainda mas seria algo bastante do meu agrado gostou da área então quer continuar na área ótimo David da minha parte eu não vou me ater na parte de relatório acho que a gente já fez sugestões ali eu acho que agora esse momento é o momento mais para a gente explorar essa vivência que o Paulo teve lá e do que ficar debatendo parte escrita ou parte mais teórica então pode não sei se quer fazer uma fala e aí depois a gente pode discutir mais algum ponto mas meus principais questionamentos eram voltados a isso que eu comentei até então Paulo eu fiquei com uma dúvida e quero ver se tu consegue me auxiliar sobre os registros dos dados dos marcos de geodésia isso aí fica arquivado aonde? fica arquivado no IBGE os dados são passados certo quer dizer que se por acaso eu me tornasse um vândalo fosse lá e arrancasse um daquele lá e desaparecesse eu poderia ser preso poderia ser preso porque aquele marco aquela chapa metal referenciada ela é protegida por lei e se eu consumisse com um marco desse vocês conseguiriam saber que lá era para ter e ir lá e colocar um novo no registro? sim é para saber porque a gente tem a coordenada do ponto só e não está fisicamente lá certo entendi então isso está no IBGE sim no banco de dados do IBGE certo o Geraldo acabou fazendo a pergunta que eu tinha registrado aqui qual era a finalidade da coleta das curvas batimétricas da lagoa até pensei numa possibilidade de assoreamento sei lá dar uma afundada na profundidade dela mas você já respondeu eu também tinha eu também tinha anotado aqui se você pretende seguir na área de topografia você acabou respondendo que gostou e talvez seja um dos teus rumos da vida aí eu também anotei aqui o Geraldo também falou sobre uma coisa importante que é as aulas práticas no curso técnico infelizmente temos que destacar aqui que você foi um aluno do período das aulas remotas não teve essas atividades práticas e acredito que isso tenha sido um desafio para ti no estágio pegar os equipamentos e aprender na prática o seu uso e que bom você teu áudio está fora e que bom que o teu supervisor de estágio a equipe que te concedeu a empresa conseguiu fazer isso e que a escola não teve oportunidade então precisamos ser muito gratos a eles porque contribuíram na tua formação estenda lá para a empresa de engenharia os nossos agradecimentos enquanto instituição leve um abraço a eles lá e o nosso muito obrigado e com certeza tu também deve no momento expor também que isso se tornou muito importante visto não ter essas aulas práticas né do aero levantamento aí enquanto tu estava fora ali eu e o Geraldo te conversamos sobre as fotografias então já respondeu ali então eu não teria mais nenhuma outra pergunta né então eu te parabenizo pela pela tua apresentação foi uma apresentação bacana muito produtiva deu para ver que tu foi realmente a campo que tu aprendeu bastante né pergunto e passo a palavra para a nossa colega Lidiane ver se ela quer fazer alguma alguma fala quer fazer alguma pergunta boa noite não é um professor sem pergunta só parabenizar o Paulo César pela apresentação dele pela defesa tá também enquanto orientador agradeço muito a coordenação de extensão a Lidiane que sempre foi muito atenciosa ao Maurício a Johanna que está lá sempre nos bem atendendo que todas essas pessoas aí que trabalharam né também contribuíram muito para o desempenho aqui do nosso estudante Paulo César Paulo César quer fazer as considerações finais para fecharmos a gravação alguma palavra está sem som se está sem som então vamos fazer deixa que eu faço aqui então apresentar o fechamento então são 19 horas e 50 minutos tivemos 41 minutos aproximadamente de defesa né vou encerrar a gravação e aí a gente vai ficar na sala eu o professor Geraldo para a gente falar sobre as tuas notas tá Paulo César você pode daí se retirar a Linde também estaria liberada e aí assim que a gente tiver a tua nota eu te passo pelo WhatsApp tá certo Paulo César tá só faz sinal aí e Paulo César nós aguardamos o teu relatório né para que eu e o Geraldo possamos dar uma conferência e encaminhar depois de pronto ali para a coordenação de extensão a gente vai precisar do eu vou encaminhar o vídeo da defesa vou encaminhar as notas da defesa e do relatório só que a gente precisa do relatório também para encaminhar podemos contar que tu vai entregar para nós até amanhã início da noite daí a gente fecha beleza então tá aguardamos aí a gente conversa pelo WhatsApp daí o e o Obrigado.